Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá, pá, pá Vai ser de espino deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixou o Kevin com gosto de quero mais Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, novinha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, novinha vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pirar Pra que foi maltratar, menina E hoje de maior o Kevin crê Vai, é bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai, é bola pro pai Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser de espino deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso e quero mais Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai É bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai É bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai É bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai A mãe quis prender demais sua filha E virou controle sem pirar Pra que foi maltratar a menina E hoje é de maior o Kevin cria Vai, é bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai É bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai É bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo, vai É bola pro pai Novinha, vai Descendo, descendo, vai Descendo, descendo